se tem algo que eu tenho muita dificuldade de aceitar no futebol são opiniões extremas podemos dizer assim, o que eu quero dizer com isso ah, esse cara ele é muito muito, muito bom, esse cara é muito muito, muito ruim, eu não acredito nisso, eu acredito que existam contextos que potencializem existem contextos que tirem potência, mas ficar com esses, com essas palavras fortes, eu acho que o jornalismo esportivo no geral ele sempre está buscando muitos culpados ou sempre está buscando muitos responsáveis então, assim, é algo que eu não curto do jornalismo esportivo tradicional, taxar um jogador taxar um treinador por uma palavra específica, sabe eu acho que o Canob ele sofre muito com isso na temporada eu acho que o Canob ele já sofreu uma expectativa muito alta em um momento, ele já foi muito exaltado como gostou de falar no futebol ele já foi muito super valorizado no momento que o Atlético ele estava muito mal na temporada parecia que a competitividade a garra, a velocidade do Canob era a única coisa que se sobressaía naquele time então ele ficou muito em evidência e acabou virando um xodó de parte da torcida e foi taxado como melhor jogador do time ou algo parecido o que ele nunca foi mas também ele não é esse pereba que muita gente está falando hoje vocês gostam muito da palavra bagre eu não consigo gostar dessa palavra acho que é uma palavra que deprecia muito o jogador acho que é uma palavra que assim, evita a análise e a gente está aqui para analisar a gente está aqui para entender a gente está aqui para buscar os porquês as perguntas certas não as respostas rápidas sabe em relação ao Canob eu acho que independente se a gente vai elogiar independente se a gente vai criticar a gente precisa deixar claro que é um jogador jovem um jogador que está mudando de cenário um jogador que está saindo de uma liga de uma exigência muito menor que a liga uruguaia onde ele era um protagonista onde ele jogava no time mais dominante é algo que o pessoal não pensa e vem para o Atlético que não é esse time no futebol brasileiro e vem para o Atlético em um modelo de jogo muito reativo e vem para o Atlético que joga numa liga muito mais forte que a liga uruguaia então são todos fatores que eu acho que a gente precisa botar na ponta do lápis antes de tirar qualquer conclusão beleza eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo se inscreverem no canal mandar um salve aqui para as marcas que estão com a gente Evolução Pisos United Gym e também AKTO porque tem bastante coisa para falar sobre Agostinho Canóbio e para isso eu vou chamar os números do Canóbio na Libertadores porque a gente vai falar muito sobre posicionamento e para a posição que ele joga para a função que ele faz se o que ele entrega é o suficiente sabe porque eu acho que a gente precisa botar isso na bandeja ah o cara é atacante será que o que o Canóbio entrega como atacante é suficiente vamos dar um visu aqui nesses números porque o Canóbio é um cara que é o primeiro na Libertadores em duelos ganhos do Atlético por baixo então é um cara que recupera muito a bola em um momento que o futebol ele evidencia muito a importância da pressão o Canóbio esse cara competitivo por isso que eu falei antes do jogo contra o Palmeiras ah será o que Canóbio é ruim Canóbio é ruim cara para o jogo contra o Palmeiras fazia muito sentido para o jogo contra o Palmeiras que você teria muita disputa ter o Agostinho Canóbio é um grande reforço e ele recuperou muitas bolas contra o Palmeiras se eu não me engano entre interceptações desarmes duelos vencidos recuperou nove bolas no jogo então é um cara de uma personalidade muito forte que para você ser esse cara de disputa para você ser esse cara de competitividade você precisa ser esse cara que tem essa capacidade de estar sempre ali competindo mentalmente sempre muito ligado no jogo é o primeiro também em faltas sofridas é até interessante não que o Atlético tenha uma bola parada muito forte mas a falta em algum momento é um momento de respiro a falta é um momento de tranquilizar as situações diminuir o ritmo de pressão do time adversário e o Canob ele pode oferecer esse respiro para a equipe é o segundo em bolas recuperadas da equipe é o segundo em desarmes e é o segundo em dribles certos eu acho que as estatísticas elas estão muito ligadas umas às outras questão dos duelos está muito ligado com as bolas recuperadas está muito ligado aos desarmes aí se você pensar nas faltas também está muito ligado aos dribles certos eu minha opinião sobre o Canob é o seguinte eu acho que para um atacante os números que ele oferece não sei se são suficientes eu esperava mais do Canob nessa primeira temporada em relação a essa proximidade do gol fazer o gol da assistência eu imaginava que seria um Canob mais influente imaginava que seria um Canob mais importante Canob nunca foi o cara de 15 20 gols por temporada nem 15 20 assistências mas sempre foi um cara muito coletivo no último terço sempre foi um cara de jogar para o grupo de potencializar os companheiros e no Atlético parece que ele não consegue essas interações ainda e quando consegue ele costuma se destacar por exemplo ele vai muito bem no primeiro tempo quanto Palmeiras interagindo muito com o Canob vinha para dentro tentava ocupar esse meio espaço entre lateral e zagueiro e você tinha um corredor externo para o Kelvin mas sempre era um Canob que se deslocava para fazer um apoio é uma jogada assim que pode parecer imperceptível mas potencializa muito quem está do lado dele sabe potencializa muito quem está do lado dele então a gente está falando de um Canob coletivo a gente está falando de um Canob competitivo a gente está falando de um Canob que disputa muito disputa muito mas será que é um Canob que para ser um atacante é o suficiente para ser um atacante será que é um Canob que que preenche os requisitos porque muitos torcedores hoje já pedem a Cueide e Vitinho até mesmo por essa falta de participação do Canob mas eu vejo o Canob também como um cara que é um ponto de equilíbrio para a equipe eu vejo o Canob como um cara que beleza é um atacante que não entrega tantos luz não entrega tantos assistentes mas ele dá uma cara de mais pressão de mais recomposição de composição ali do meio campo de um volume muito interessante para um setor que o Atlético não necessariamente pressiona muito bem o Atlético ele é um time que costuma recuperar a bola em bloco médio quando o adversário já está no nosso campo de defesa então quando você tem um jogador com capacidade de recuperar essa bola no campo de ataque você tem que valorizar esse jogador e até mesmo atuando em bloco médio você precisa ter um cara com capacidade suficiente de transição e acho que o Canob é sim esse cara com capacidade suficiente de transição eu vou tirar esses números agora da tela e vou botar a lista dos últimos jogos do Canob com a camisa do Atlético para ver também mostrar para vocês também que ele vem participando de alguns lances vou até aumentar aqui para a galera ver e eu acho que tem um ponto inicial que é o jogo contra o Internacional mas o Canob atua bem dá várias assistências ali para a finalização se não me engano foram três assistências para a finalização nesse jogo aí logo depois faz gol contra o Atlético faz gol dá assistência para a finalização contra o São Paulo gol anulado mas ele estava ali sabe sofre o pênalti que o Vitor Boiano bate contra o São Paulo interessante contra o Atlético Mineiro novamente faz gol sabe contra o Estudiantes eu não lembro de nenhuma participação muito ativa do Canob mas é um cara assim que eu acho que é importante a gente ressaltar que não é um cara nulo no ataque enquanto o Palmeiras participa do gol pode não ser o cara que a gente imaginava e eu acho que realmente não é mas é um cara que tem ali suas participações eu acho que o Atlético ele tem que tomar cuidado para o Canob não se queimar nesse momento que ainda considera um momento de adaptação ainda mais por tudo que aconteceu na temporada do Atlético não foi uma temporada qualquer do Atlético foi uma temporada de muitos fatos muitos fatos e muitos fatores sabe e o Canob naturalmente é impactado por isso se você parar para perceber nem Vitinho nem Coelho também tem grandes temporadas nem Romulo que acaba sendo esse cara que disputa com o Canob os pontas do Atlético não foram potencializados ao longo da temporada 2022 isso pode mudar na temporada que vem isso pode mudar na temporada que vem e com isso é natural esse crescimento do Canob e com isso é natural essa melhora que a gente sente do Canob que a gente espera do Canob não é que a gente sente que a gente espera hoje o Canob repito é um jogador nota 6 6,5 que em alguns momentos erra bastante é um cara que não oferece retenção de bola no ataque sabe em alguns momentos erra de maneira demasiada em relação aos passos mas é um Canob também que tem seus méritos por isso que eu falo não é nem o melhor jogador do mundo não é o craque dessa equipe e não chega perto disso mas também não é o pior jogador não é um cara que não tem relevância nenhuma a gente tem que entender que essa temporada do Atlético é uma temporada de início de projeto ou pelo menos reinício de projeto que o Atlético contratou muitos jogadores jovens e o próprio Canob acho que ele sabe que o Atlético é um ponto de evolução na carreira dele e essa evolução não acontece de um dia para o outro jogar no campeonato Uruguai é uma coisa e jogar no campeonato brasileiro é outra ser protagonista de uma Libertadores é uma coisa ser protagonista de uma Copa Sul-Americana é outra estar no Penharol hoje é uma coisa estar no Atlético é outra e o Canob ele vai ter que conviver com essas mudanças conviver com essas diferenças mas principalmente continuar com uma cabeça boa eu acho que isso o Canob tem uma mentalidade muito interessante de continuar crescendo continuar evoluindo já que é um jogador jovem com possibilidade até de disputa de Copa do Mundo vai ser muito legal acompanhar caso realmente o Canob vá para o Catar beleza? tamo junto é nóis forte abraço eu quero saber a opinião de vocês sobre o canal